A campanha agrícola 2023-2024 em Luanda pode render 254 mil e 496 toneladas de diversos produtos e satisfazer consideravelmente os níveis de procura. A campanha perspetivou esta sexta-feira no município de Cacoaco o governador provincial Manuel Homem. Ao intervir no ato de abertura do ano agrícola 2023-2024 de Luanda, o governador sustentou a perspetiva com a quantidade de agricultores envolvidos na presente campanha. Somos convidados todos a nos empenharmos para que a agricultura na província de Luanda possa continuar a se desenvolver com a participação de todos. Para esta campanha agrícola 2023-2024, o governo provincial de Luanda, através do Ministério da Agricultura e o FADA, prevêem distribuir alguns insumos agrícolas para minimizar as dificuldades. E tomamos muito boa nota das preocupações que foram colocadas quanto ao acesso a estes insumos. E certamente, ao nível da província de Luanda, iremos articular com a UNAC para encontrar as melhores soluções para que estes apoios cheguem aos agricultores de forma melhor justificada. Na cerimónia da qual participaram administradores municipais, representantes do Banco Angolano de Desenvolvimento, altos funcionários do governo provincial de Luanda e camponeses, O governador de Luanda destrinçou a realidade do setor na província, onde destacou a irregularidade da chuva, a dificuldade no acesso a fertilizantes e sementes, assim como os constrangimentos nos acessos entre os campos e os centros de venda de produtos. Ainda em Cacoaco, o governador Manuel Homem reinaugurou o Centro de Pesquisa Científica, destinado à pesquisa e ao lazer. A infraestrutura é composta por um auditório com capacidade para 220 pessoas, uma biblioteca e 28 computadores conectados à internet. Manuel Homem disse que a instituição vai promover a literacia. Uma infraestrutura bastante necessária para a inclusão das diferentes modalidades artísticas e culturais e que permitirá também, agora, com a criação das condições que foram estabelecidas neste centro, a promoção de literacia não só digital, mas com a biblioteca que também consta deste centro cultural. Os moradores da nova urbanização no Distrito Urbano de Cacoaco, local que alberga o centro, manifestaram a sua satisfação pela reinauguração do espaço. O espaço vai servir para palestras, conferências e para formação em empreendedorismo, com destaque para a culinária, pastelaria, decoração e informática. Música